São inúmeras associações do dia a dia, mas a gente tem contato com a contagem. Então, a gente vai ver também que ela é um assunto bem recorrente nas provas do Enem. Eu trouxe alguns exercícios da última prova do ano de 2020, que são exercícios bastante simples. Então, a porcentagem trata-se de uma razão. O que é uma razão? É uma divisão de dois números. Ou seja, essa fração indica a divisão de dois números, onde o denominador, ou seja, o denominador aqui embaixo, é igual a 100. E o denominador é o número do qual eu quero cobrir a porcentagem. Eu desejo saber 5% de algum valor X. Então, o meu N aqui vai ser 5. Então, é uma razão de 5%. Eu sempre vou ter no meu denominador o valor 100. Bom, a gente pode calcular essa porcentagem em algumas formas variadas, que a gente vai ver aqui, 3 delas. Ela pode ser calculada, inclusive, por uma regra de 3, em alguns casos, ou em quase todos os casos. Mas a gente pode escrever uma fórmula que generaliza, então, o cálculo da porcentagem. Onde X%, ou seja, a porcentagem que desejamos descobrir, X% de M. M, então, aqui é o nosso montante, ou o valor, então, sobre o qual a porcentagem vai ser aplicada, é igual a X, ou seja, novamente, o valor aqui de porcentagem, dividido por 100, vezes esse montante. Ou seja, eu tenho aqui, novamente, aquela razão de X por 100, eu posso escrever a porcentagem de duas formas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 5% ou aqui 5%. Esse símbolo de porcentagem, ele indica, então, uma divisão por 100, multiplicado, novamente, pelo montante. Então, aqui, apenas reescrevendo o que é cada coisa na fórmula, o percentual que se deseja descobrir, indicado por X. Enquanto M é o valor sobre o qual esse percentual será aplicado. Bom, vamos ver que, além dessa fórmula geral, vamos ver alguns exemplos, então. 20% de 200, aplicando lá na fórmula. O que a gente tinha? X% é 20% de M. M, o meu montante aqui, é 200. Isso nada mais é do que 200 dividido por 100. Reescrevendo esses 20% de outra forma, 200 dividido por 100, vezes o montante. Aqui é 200, desculpa, faltou um zero. Então, aqui eu posso simplificar essa fração, não, mas aqui é 20, tá certo, desculpa, vezes o montante. 200 e 100 eu posso dividir por 100, vou ficar, então, com 2. 2 vezes 20 é 40%. Agora, calculando, então, 3% de 150. Bom, 3%, o X, o que eu desejo descobrir, é de 50%. Então, o meu montante é 50%. Aqui apenas está escrito de forma trocada, na verdade. Esse valor deveria estar aqui no numerador. Mas, como eu tenho apenas multiplicações e divisões, não faz diferença aonde eu coloco, mas foi um erro meu. Aqui deveria ser 20 sobre 100 vezes 200 e 3 sobre 100 vezes 150, mas a ordem aqui não altera o resultado. Então, 150 dividido por 100 vezes 3. Eu tenho 150 dividido por 100, eu posso simplificar por 10, o que resulta em 15 sobre 10. 15 dividido por 10, nada mais é do que 1,5. Então, 1,5 vezes 3 vai me dar um total de 4,5. Ou seja, 3% de 150 é igual a 4,5. Aqui, então, sem considerar nenhuma unidade, isso poderia ser dinheiro, peso ou qualquer outra coisa que a gente desejar. Bom, a gente vai ver agora, então, duas outras formas de fazer esse cálculo de porcentagem. A primeira delas, então, é o cálculo utilizando o 1%. Bom, como foi comentado em algumas aulas anteriores, a gente sempre gosta de um passo a passo na matemática. Então, como é que a gente faz esse cálculo utilizando o 1%? Primeiro, a gente vai dividir o valor por 100, por exemplo, o valor que a gente deseja descobrir a porcentagem. E essa divisão, ela vai me resultar no valor que representa 1% daquele total. Uma vez que eu conheço o que é 1% daquele total, eu multiplico isso pela porcentagem que eu quero descobrir. Bom, agora a gente vai fazer o exemplo, vai ficar bem mais claro para vocês. Então, novamente, o mesmo exemplo anterior. Eu quero descobrir quanto que é 20% de 200. Então, o que eu faço primeiro? Eu pego o meu montante e divido por 100. 200 dividido por 100 é igual a 2. 2 representa 1%, então, de 200. Agora, se eu quero 20%, eu vou pegar esse 2, que é o meu 1%, e multiplicar pelo 20, que vai me gerar, então, o resultado igual a 40. Logo, 20% de 200 é igual a 40. Mesmo resultado, apenas outra forma de fazer o cálculo. Essa forma é interessante quando a gente quer simplificar um pouco as contas, dependendo dos números com os quais a gente está trabalhando, ela pode facilitar. Se vocês acharem difícil memorizar as duas formas, vocês podem escolher aquela que fica mais fácil para vocês. Nunca vai ter uma diferença no resultado. Novamente, agora, 3% de 50. Mesmo exemplo. Eu tenho 150, que eu vou dividir por 100. Esse resultado representa 1% do valor que eu quero encontrar. Então, eu multiplico 1% por 3, que vai me resultar em 4,50. Novamente, o mesmo resultado do exemplo anterior. Vou aguardar aqui o Vitor. Depois a gente prossegue. Se vocês quiserem usar o áudio para fazer perguntas, não tem problema também, podem me interromper. A diferença é que lá você fazia a multiplicação antes, né? Aqui está separado. É só uma forma diferente de fazer. Por exemplo, se você tem alguma coisa que não é, enfim, um número redondo e você acha mais fácil fazer essa divisão por 100 antes. Mas, como eu disse, não vai gerar resultados diferentes. São métodos parecidos, assim. É só uma forma um pouquinho diferente de calcular a porcentagem. Seguindo, então, a gente tem aqui agora o cálculo utilizando frações equivalentes. Então, quais são os passos para obter um resultado por esse método? Primeiro, a gente divide o numerador e o denominador da fração por um mesmo número natural. A gente tem feito isso inúmeras vezes durante as aulas. A gente chama de simplificação. Ou seja, eu tinha lá 200 sobre 100. 200 sobre 100, se eu dividir os dois por 100, é igual a 2. Ou seja, 200 sobre 100 é a mesma coisa que 2. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dividir o numerador por um número natural, pelo mesmo número natural, o numerador e o denominador. O resultado dessa divisão a gente chama de fração equivalente e a gente utiliza dela para calcular o valor. Então, basta que a gente divida o valor que a gente quer encontrar a porcentagem por essa fração equivalente. Vamos fazer agora os exemplos. Novamente, os mesmos exemplos, apenas calculando dessa outra forma. Então, aqui eu tenho 20% de 200. Eu estou escrevendo 20% dessa forma. 20 dividido por 100. Preste atenção, aqui não é o 200 sobre 100, é 20%. Eu apenas estou reescrevendo o 20% dessa forma. Eu posso, então, simplificar esses dois valores por 20. 20 dividido por 20 é 1 e 100 dividido por 20 é 5. Ou seja, 20% pode ser reescrevido como 20 sobre 100, que nada mais é do que 1 sobre 5. Essas frações se equivalem. Se eu fizer essas divisões, eu vou ter, então, os mesmos valores. Uma vez que eu encontrei a fração equivalente, eu multiplico o meu montante por ela e eu vou, então, obter o resultado igual a 40. Mesmo resultado dos exemplos anteriores, apenas outra forma de calcular. Então, aqui 20 vezes 1 é 200. 200 dividido por 5, 40. Bom, aplicando agora, então, o método das frações equivalentes para o cálculo de 3% de 150. Bom, 3% eu posso escrever dessa forma. A porcentagem, o símbolo da porcentagem indica uma divisão por 100. Ou seja, 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 vezes 150. Por que aqui eu já parti para a multiplicação? Porque eu não tenho como simplificar mais essa fração, dividir esses dois números por um mesmo número natural, que vai me gerar uma fração mais simples do que essa. Se eu dividir por 3, eu vou ter 1. Mas 100 dividido por 3 vai me gerar um número com vírgula e não faz sentido. Então, aqui, 3 sobre 100 não possui uma divisão que vai me gerar uma fração equivalente que facilite meu cálculo. Então, eu apenas multiplico por 150, que é o meu montante. Eu posso aqui fazer uma divisão dos 150 com 100 por 10. Ou seja, eu tenho 3 sobre 10 vezes 15. 3 sobre 10 vezes 15 nada mais é do que 45 sobre 10. 45 dividido por 10, 4 e 50. O mesmo resultado, apenas outra forma de realizar o cálculo. Bom, vocês entenderam aqui o que foi feito até então. Agora, nos próximos exercícios, que são exercícios das provas do Enem, a gente vai fazer também por uma regra de 3, como foi feito na aula da regra de 3. Vocês vão ver que também é possível resolver as porcentagens dessa forma. Bom, vamos lá então, nesse exercício da prova de 2020, última prova. Um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das 3 cidades onde o curso é oferecido aos sábados pela manhã, pernoitam nessa cidade para participar das atividades e retornam às suas casas no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra as despesas por fim de semana registradas no ano passado. Ou seja, até aqui eu não tenho nenhuma informação relevante para o meu cálculo. Eu apenas sei que esses são os custos que a coordenação do curso tem com alimentação e hospedagem nas 3 cidades onde o mesmo é realizado. Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de 15% com hospedagem na cidade A, ou seja, o valor de 1.800 vai ter um acréscimo de 15%. 20% com alimentação na cidade B, ou seja, 800 vai ser acrescido de 20%. E 5% com alimentação na cidade C, ou seja, 1.500 vai ter um aumento de 5%. Nós vamos ver o que nos pede o exercício. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano em porcentagem em relação ao ano anterior é melhor aproximado por 4,6%, 13,3% e assim por diante. Bom, o que ele está me pedindo aqui? Ele não está pedindo quanto cada um desses valores em cada cidade vai aumentar, e sim qual é a porcentagem de aumento em relação ao ano anterior. Ou seja, eu preciso saber o total do ano anterior, o total do ano seguinte considerando os aumentos, e aí a partir desses dois valores eu consigo saber quanto por cento que o orçamento total vai aumentar. Vamos lá fazer então um passo a passo. O primeiro aumento que o problema nos traz é 15% com hospedagem na cidade A, ou seja, 15% de 1.800, que era o valor das com hospedagem nessa cidade. 1.800 dividido por 100 vezes 15, ou 15 dividido por 100 vezes 1.800, apenas invertendo. Então, eu posso simplificar aqui por 100, eu tenho 18 sobre 1, ou seja, 18, 18 vezes 15 igual a 270. Ou seja, a hospedagem na cidade A vai ser 270 reais mais cara do que no ano anterior. Agora, o aumento de 20% com a alimentação na cidade B. Eu tenho 20% de 800, ou seja, 800 dividido por 100 vezes 20. Novamente, eu posso fazer uma divisão por 100 aqui nessa fração, eu vou ter 800 dividido por 100 igual a 8, e 100 dividido por 100 igual a 1. 8 vezes 20 igual a 160. E, por fim, então, desculpa, o acréscimo vai ser de 160 reais com a alimentação na cidade B. E, por fim, 5% de aumento com a alimentação na cidade C. 5% de 1.500, que era o valor que já tinha sido gasto com a alimentação, ou seja, 1.500 dividido por 100, fazendo simplificação, 15 sobre 1. 15 vezes 5 igual a 75. Ou seja, agora a gente precisa saber quanto por cento aumentou de um ano para o outro no total. Bom, os meus gastos totais do ano 1 foram 11 mil reais. Como que eu sei disso? Eu volto aqui para a minha tabela e eu somo todos eles. Então, 1.400 mais 800, mais 1.500, mais 1.800 e assim por diante. Realizando, então, essa soma, eu tenho um gasto total de 11 mil reais. Bom, o que eu vou gastar no ano seguinte? Esses mesmos 11 mil reais, mais a soma de todos os aumentos que eu tive, mais 270, mais 160, mais 75, que é igual a 505. Ou seja, eu tinha um valor de mil reais, que era o meu gasto, e no ano seguinte eu vou passar a gastar 11.505. Agora, esse valor de 505 em porcentagem, quanto que ele apresenta? Vamos lá, então. Aqui eu fiz por uma regra de três. Nós podemos, então, considerar o valor de mil reais como 100%, ou seja, mil reais era o quanto eu já gastava, 100%. 505 é quanto por cento de 11 mil reais, desculpa, não mil reais. Então, eu faço uma regra de três. Eu escrevo... Ah, aqui eu preciso avaliar se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Se eu aumento o meu valor correspondente a 100%, o que vai acontecer com o valor de 505, que eu não sei quanto por cento é. Obviamente, ele também vai aumentar. Por exemplo, se eu... Vamos dizer que ele seja 2%. Quanto maior aqui o meu montante inicial, 2% vai me gerar uma quantidade cada vez maior também, ou seja, diretamente proporcional. Então, eu escrevo 11 mil sobre 505 igual a 100 sobre x. Faço essa multiplicação cruzada. 11 mil vezes x é igual a 505 mil. Desculpa, a 50.500. Então, agora eu posso dividir aqui os dois lados da igualdade por 100, ou poderia ter feito isso aqui em cima também, mas fiz isso aqui nessa linha, dividir os dois lados por 100, eu tenho que 110 vezes x é igual a 505. Então, x é igual a 505 dividido por 110. Fazendo essa divisão, eu fiz na calculadora aqui, mas pode ser feita à mão também, é bem possível, eu vou ter um valor de 4,59%, ou seja, o valor que mais se aproxima é a letra A, 4,6%. Então, 505 é um aumento de 4,59, ou seja, aproximadamente 4,6%, considerando, então, o orçamento inicial de 11 mil reais. Alguma dúvida nesse exercício? Então, nós tivemos que fazer aqui três cálculos de porcentagem, que a gente usou a fórmula anterior, e aqui eu optei por uma regra de três, mas também pode ser feito da forma que vocês acharem mais fácil para ver o quanto por cento 505 é em relação a 11 mil reais. Se ficou tudo ok aqui, a gente segue para o próximo. Então, esse exercício de 2020. Com a crise dos alimentos em 2018, governantes e empresários de várias partes do mundo relacionaram a expansão dos biocombustíveis com alta no preço da comida. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Os Estados Unidos defendem seu etanol de milho ao afirmar que só 3% da infância dos fósseis cereais é causada pelos biocombustíveis. Para a Organização das Nações Unidas, os biocombustíveis respondem por 10% da alta do preço. Do país, o mercado mundial por 75%. Ao lado do Brasil, o consenso de que biocombustível não é sempre igual. O impacto sobre o preço dos alimentos é diferente quando se considera o álcool combustível brasileiro, feito de cana, o etanol norte-americano, fabricado do milho, e o biocombustível europeu, feito de grãos, como o trigo, por exemplo. Nessa disputa, o Brasil está bem posicionado. O mapa seguinte mostra a distribuição percentual do etanol fabricado no mundo em 2007. Bom, o que nós temos aqui? Nós ainda não sabemos, na verdade, o que o programa está nos pedindo, mas a gente tem porcentagens de aumento no preço da comida e produção mundial em litros de etanol e biocombustível. Agora nós temos o mapa do qual o exercício nos fala e ele nos diz, então, que 46% do etanol consumido, do etanol produzido no mundo foi produzido pelos Estados Unidos, enquanto 43% foi produzido pelo Brasil, 2% pelo Canadá, 2% por outros países e 4% pela China. Bom, mas o que o problema está nos pedindo? Essas são as informações do mapa e, além delas, nós temos aqui o milho e o ingrediente de 9,5 em cada 10 litros de etanol nos Estados Unidos. Então, de acordo com o texto e o mapa de percentuais de fabricação de etanol no mundo, podemos concluir que a quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos representa. Bom, nós temos que 46% de todo o etanol no mundo foi feito nos Estados Unidos e desses 46%, 9,5 em cada 10 litros. O que é 9,5 em cada 10 litros? É 95%. Se 10 litros é 100%, posso fazer isso por uma dedução ou por uma regra de 3. Mas o que ele quer saber aqui, então? Qual é a quantidade de etanol de milho feita nos Estados Unidos? Vamos fazer essa porcentagem, então. A produção mundial de etanol, 40 bilhões de litros. 46% desses 40 foram produzidos nos Estados Unidos. E 0,5 em cada 10 litros não são feitos de milho. Ou seja, desses 46%, 95% são feitos de milho e 0,5 em cada 10 litros. Então, eu tenho 95% de 46%. Isso é igual a 46 sobre 100 vezes 95. O meu resultado aqui, então, é 43,7. Na verdade, eu não estou nem utilizando esses 40 bilhões de litros, porque eu quero saber qual é a porcentagem de etanol feita de milho nos Estados Unidos. Ou seja, 43,7 do etanol americano utiliza o milho como matéria-prima. Eu também poderia, a partir desses dados, saber quanto porcento do etanol produzido no mundo foi feito de milho. Mas não é o caso, não é isso que está nos questionando o problema. Apenas a porcentagem de etanol feito de milho nos Estados Unidos. Bom, há mais um exercício agora, então, da prova do Enem de 2013. O contribuinte que vende mais de 20 mil de ações na Bolsa de Valores em um mês deverá pagar imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal constituirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Mas aqui está mais um exemplo, então, do uso da porcentagem, principalmente nesse mês onde insera hoje, né, a declaração de imposto de renda aqui. Vocês provavelmente são muito novos ainda para entrar em contato, mas ela é cobrada como uma porcentagem em cima dos rendimentos tributáveis. Mesma coisa que esse problema está nos dizendo. E o que é tributável aqui é o lucro, ou seja, a diferença entre o que foi pago e o valor de valor pago e o valor recebido pela venda das ações. Então, um contribuinte que vende 34 mil em um lote de ações, que custou 26 mil, será que pagar imposto à Receita Federal no valor de... Aqui eu tenho as opções que variam de 900 a 5.100 reais. Então, a gente sabe aqui que ele vai ter que pagar um percentual de 15% sobre o lucro desde que ele tenha vendido mais do que 20 mil em ações. Bom, ele vendeu 26 mil, isso significa que ele vai ter que pagar imposto de renda. Mas o imposto de renda é sobre o lucro. Qual é o meu lucro? 26 mil... 34 mil, desculpa, menos 26 mil. O preço de venda menos o custo. Então, eu tenho aqui o meu lucro de 34 mil menos 26 mil, ou seja, ele teve um lucro de 8 mil. O imposto de renda vai ser cobrado apenas sobre o lucro, ou seja, 15% de 8 mil. Isso é igual a 15 dividido por 100 vezes 8 mil. Posso simplificar aqui dividindo por 100, eu tenho 15 vezes 80. Dividi 8 mil por 100, dividi 100 por 100. O resultado aqui é 1, o resultado aqui é 80. 15 vezes 80 é igual a 1.200, ou seja, esse contribuinte teria que pagar a Receita Federal 1.200 reais, considerando o lucro dele sobre as ações vendidas. Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade. Bom, e esse é um último exercício sobre esse assunto. Como eu comentei, não é um assunto muito complexo, é um assunto que vocês provavelmente já tiveram bastante contato no dia a dia, então, talvez a compreensão de vocês sobre ele já seja bastante grande antes mesmo dessa aula. Mas, fazendo novamente esse exercício, uma enquete realizada em março de 2010, perguntava aos internautas qual... Ah, claro, claro, fiquem à vontade. Boa ideia, Vitor. Eu fico aguardando, então, e aí vocês vão me dizendo o valor que vocês encontraram e aí depois a gente vai juntos. Esse é bem tranquilo também. Depois também vocês devem receber os monitores outras listas de exercícios. e aí o o o a o o o o Obrigado. 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 Vocês estão certos. É isso mesmo. Letra C. Um total de entrevistados, 279 pessoas, e 25 delas responderam que não, porque estavam contribuindo com o aquecimento global. Ou seja, 25% de 279. Prevendo 25% na forma de fração, 25 dividido por 100. 25 dividido por 100 vezes 269 é 69,75. Ou seja, mais de 50 pessoas e menos de 75. Então, todos estão certos. Eu tinha preparado isso para hoje, a gente sobrou um tempinho ainda. Nós temos uma próxima aula na semana que vem para revisar algumas coisas. Eu não sei se vocês pensam que eu trago alguns exercícios nesse estilo, exercícios de provas do Enem. para vocês fazerem e a gente só conferir juntos. Então, tá. Na próxima aula, a princípio, eu tinha esses exercícios para trabalhar com vocês. Vou então buscar exercícios que ainda não tenha feito, ou a gente refaz alguns. Então, eu não vou trazer eles resolvidos nos slides e a gente faz junto. Vejo vocês na semana que vem. Agradeço a atenção de todos. Nós vamos hoje. Eu vou passar em dia.